Oi, oi gente! Eu tô aqui hoje com a minha mãe e nós vamos testar um produto. Vamos passar Botox no cabelo, tá gente? Eu vou testar essa linha aqui, ó, segura aí. E essa linha Botox da Bell, que ia lavar o cabelo só com shampoo. Eu já passei o meu creme, agora eu vou passar na minha mãe a máscara. Vamos deixar por 20 minutos e depois eu vou enxaguar e passar o rinho, senão... Então, gente, ó, esse é o resultado, ó, meu filho que ficou o cabelo, então gostei, você gostou muito bom. Agora fica macio, parece macio. Uhum, ó. Tchau, 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 tchau.